As mais de 100 famílias contempladas no Residencial Mossoró 2 já podem receber as chaves dos seus apartamentos. A solenidade de entrega contou com autoridades e futuros moradores. No dia 21 de agosto, 300 famílias receberam as chaves dos seus apartamentos do Residencial Mossoró 1. Agora, o Residencial Mossoró 2 está sendo entregue aos novos e novas residentes e uma delas é Dona Francisca. Fiquei muito emocionada, né? Graças a Deus, né? É uma casinha própria muito boa. Dona Francisca e outros 109 moradores e moradoras receberão um imóvel com 39 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Os outros apartamentos serão sorteados posteriormente. A solenidade contou com representantes da Caixa Econômica Federal, autoridades políticas locais e nacionais, como o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Esse Residencial é exemplo de mais de 100 mil outros unidades habitacionais que o todo o Brasil estava paralisada, né? Com problemas com a empresa. Nós fizemos um grupo de trabalho dentro do Ministério, junto com a Caixa Econômica, com as prefeituras locais aqui no caso de Mossoró, para tentarmos a retomada. E depois de um processo de negociação, isso foi conseguido. A prefeita de Mossoró, Rosalba Cerline, também estava no local e falou da importância desse ato para Mossoró. Muito importante, inclusive numa data, num período que emociona a todos nós, porque saber que mais 300 famílias vão ter o direito de passar o Natal na sua casa, no seu lar, realizar esse sonho. Eu fico muito gratificada. Na ocasião, o Ministro Rogério Marinho aproveitou para anunciar o investimento de 7 milhões de reais para obras de saneamento no município. Nós hoje, na verdade, estamos liberando recursos para uma nova obra, uma nova bacia, que é em torno de 10 milhões de reais, com contrapartida de 2,5 milhões a 2,7 milhões da prefeitura. Nós sabemos que há uma necessidade de se alcançar a cobertura de saneamento na integralidade da cidade de Mossoró. Mas, à medida que os projetos vão amadurecendo, o governo tem apoiado. Então, vamos lá.